Então, o que a gente recebe aqui no estúdio de hoje? Eu começo com a doutora Rafaela De Bastiani, ela que é especialista em ginecologia oncológica. Bem-vinda, doutora Rafaela. Boa tarde, obrigada. Obrigada pelo convite. Bem, doutora Rafaela, você está numa área que é muito complexa, que você deve enfrentar vários casos, e eu queria ir entendendo assim, esse é um câncer que tem prevenção, né? Diferente de outros, todos os cânceres têm prevenção, como cuidar da saúde, tabagismo, mas em alguns a gente não tem tanto domínio e prevenção como o câncer de colo de útero. Exatamente. O câncer de colo de útero é um câncer completamente evitável e tratável, né? Então, a gente, com a vacina, a gente consegue prevenir praticamente todos os tipos de câncer de colo de útero. Então, ela está disponível no SUS, né? Então, meninos e meninas de 9 a 14 anos devem se vacinar. No sistema privado também é possível se vacinar até os 45 anos. Chegou no Brasil a nona valente. Que protege contra 9 tipos de vírus. Então, a vacinação, a prevenção primária, ela é muito eficaz e deve ser realizada sempre. Isso, essa vacina, tem pouco tempo. Pouco tempo, assim, não é novidade, surgiu mês passado, mas não era uma realidade que eu, quando era jovem, por exemplo, tinha. A vacina do HPV foi incorporada no Programa Nacional de Imunização no Brasil em 2014, né? Então, tem 10 anos. E, antigamente, a gente não tinha mesmo essa prevenção, né? E aí, várias mulheres estavam sujeitos. E não é uma doença tão alarmante que, assim, você, com o mínimo sinal, você já pega no início. É uma questão de prevenção de ir sempre ao médico? Isso, exatamente. Então, existe o rastreamento, né? Que é feito justamente para pacientes assintomáticas. Então, às vezes, a mulher não sente nada. Então, ela tem que fazer seu exame ginecológico de rotina, ir ao ginecologista, fazer exame físico, fazer a coleta do preventivo, que é o Papa Nicolau. Então, é um exame simples, fácil de ser feito, em dolor. Então, tem que sempre estar em dia com o exame ginecológico. Maravilha. E tem essa que você falou, né? Na rede pública tem para essas crianças, para esses adolescentes. E depois chama atenção isso, assim, até 45 anos, nós mulheres temos uma oportunidade de tomar. Você pode detalhar mais para a gente, assim, quais são as condições, qualquer mulher, qualquer fase ou não? Isso, não tem contraindicação a vacina do HPV, né? A não ser que tenha alergia, alguma componente da vacina. Então, todas as mulheres podem ser vacinadas. No SUS, dão até essa idade, né? Dão também para pacientes imunossuprimidas. Então, pacientes que vivem com HIV e AIDS, pacientes transplantados, pacientes com câncer em atividade. E até para pacientes vítimas de violência sexual. Então, essas são disponíveis no SUS, né? Aí, agora eu, que quero tomar na rede pública. Que já passou dessa idade, né? Isso. Então, pode ir procurar um sistema privado, um laboratório que tenha vacina e pode se vacinar. É feita, depois da cidade, é feita com três doses, zero, dois e seis meses. Olha... E nas crianças é feita com zero e seis meses, né? Nos pré-adolescentes. Olha, que interessante. E hoje, assim, quais são as possibilidades? A gente tem essa idade, né? 45 anos. Se a pessoa já teve, já teve algum diagnóstico, teve na família, é um motivo a mais para tomar? O câncer de colo de útero, ele não tem relação com história familiar, né? Olha, a gente tem um câncer de mama que tem um... Olha, ele é relacionado ao HPV. Então, 99,7%, então quase 100% dos cânceres de colo de útero são causados pelo HPV. Então, por isso que a gente fala que é um câncer completamente prevenível, né? Basta você tomar a vacina e também fazer o rastreamento que você vai identificar esse tumor no estágio inicial e vai conseguir fazer um tratamento, muitas vezes simples, e vai ficar curado do câncer. É uma oportunidade maravilhosa agora para essa nova geração que está vindo, essas mulheres que têm 45 anos. E para quem já passou dessa idade, descobriu, é um tratamento que depende da fase, e tem que tirar todo o útero, ou às vezes um outro procedimento já resolve. Como é que é feito esse tratamento? Isso, exatamente. Então, nem sempre é necessário retirar todo o útero, né? Então, tudo vai depender da idade da paciente, do estágio em que foi diagnosticado esse câncer, e do desejo reprodutivo da mulher. Então, às vezes a paciente ainda não tem filhos e deseja preservar o útero, né? Então, em alguns casos, então isso depende, é muito individualizado. Então, depende do tipo de tumor, do tamanho da lesão, das características dessa lesão. Dependendo das características específicas, a gente consegue fazer um tratamento mais conservador. Muitas vezes com uma conização, que é uma retirada de um fragmento maior do colo do útero. Com pesquisa ou não de linfonodos sentinelas, que a gente fala. E dessa forma a gente consegue preservar o útero para uma futura gestação. Você fala em preservar o útero, né? Eu falei no começo, a minha bisavó, que faleceu, assim, já foi numa idade avançada, não tinha essa necessidade de preservar o útero, nada parecido. Mas é um câncer que pode aparecer, contado do HPV, iniciando uma vida sexual precoce, pode acontecer em qualquer idade, justamente ter filho, muito novo, né? É esse que eu acho que o alerta. Se as pessoas tendem a achar que câncer é com uma idade mais avançada, e olha o que você está reforçando, né? Não tem idade para o câncer do colo do útero. O câncer de colo do útero é mais comum, mais comumente diagnosticado em mulheres jovens mesmo, na sua fase mais ativa, entre os 35 e 55 anos. Então é um câncer de mulheres mais jovens mesmo. E tem algumas mais agressivas e outros menos, que nem alguns outros tipos de câncer? Tem, tem sim. O tumor mais comum é o carcinoma escamoso, de células escamosas, né? O mais comum, mas tem outros mais agressivos, sim. Então por isso que essa prevenção, além de sentir constante, e qualquer sinal, né? Qualquer alteração, assim, não esperar a alteração, como você disse, né? Depois que tem uma alteração, já tem algum problema maior. Mas é essa ida regular, assim, é criar uma estratégia, não sei como é que você orienta os pacientes. Na minha era assim, vai no dia do seu aniversário, todos... Aí eu sei, olha, sempre outubro, eu tenho que marcar meu ginecologista. Mas é criar estratégias pra você não esquecer, porque nessa rotina passa o tempo e a gente nem vê. É, tem orientações, né, do Ministério da Saúde da frequência desse rastreamento. Então é indicado começar a partir dos 25 anos, já tem relação sexual. Fazer dois anuais e se tiver negativo, você pode passar a cada três anos. Mas tem outros protocolos também de rastreamento, alguns com pesquisa do vírus, do HPV. Então, hoje em dia, está mudando aí o tipo de rastreamento que é feito. Muitas vezes a gente já pesquisa a presença do HPV naquele material. Mesmo sem nenhuma... Alteração do Papa Nicolau, por exemplo. Então, a gente pesquisa... É o que a gente chama de coteste, né? Então você pode fazer junto, no mesmo material, a pesquisa das alterações celulares, que é a citologia, o Papa Nicolau, com a pesquisa do HPV associada. Isso é principalmente mais indicado pra mulheres acima dos 30 anos de idade. É que o que causa mesmo o câncer de colo dúltero é a infecção persistente pelo HPV, né? Então, muitas vezes a paciente jovem pode ter uma infecção e pode eliminar o vírus. Então, isso não é problema. A questão é a infecção que fica persistindo. Essa sim pode levar ao aparecimento de um câncer invasor. E como você falou, às vezes é assintomática, mas às vezes tem sintomas também, principalmente quando já é um estágio mais avançado, né? Então, os principais sintomas são sangramento, sangramento aumentado, principalmente após a relação sexual, dor pélvica, corrimento de odor fétido. Então, às vezes acha que é só um corrimento e acaba não procurando. Ou então procura por sangramento e acaba não sendo examinada porque acha que está no período menstrual. ou a paciente está sangrando e acaba não sendo examinada. Então, é sempre importante a gente examinar pacientes com queixa de sangramento, porque pode ter um câncer lá no colo. Uou! Doutora Rafaela De Bastiani, que é especialista em ginecologia oncológica da Maternidade Brasília e do Grupo DASA. Muito obrigada pela participação, pela aula, pela informação que eu falei aqui no início. Assim, é um assunto que a gente tem que voltar o tempo inteiro a falar, porque olha qual 99%, mais 99% tem uma prevenção e tem essa vacina disponível agora, que na minha época de jovem não tinha. Tem para jovens e tem para mulheres na rede particular também, dentro do grupo, até 45 anos. Então, assim, vamos prevenir. A gente já tem tantos outros problemas, se a gente pode prevenir um, olha que maravilha, né? Isso mesmo, obrigada, viu? Eu que agradeço, doutora Rafaela. Obrigada. Obrigada.